Olá meu querido aluno, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso treinamento e nesse vídeo agora eu vou mostrar como você pode contratar um plano no Autoresponde da EWIB sem precisar pagar nada então tem uma limitação mas para você que está começando agora, que ainda não tem uma lista vai ser muito bom porque você vai conseguir capturar os seus primeiros contatos e até fazer vendas sem precisar já começar investindo em um Autoresponde as limitações desse plano free é a seguinte você vai poder criar uma única lista de e-mail e você vai poder enviar até 3 mil e-mails por mês isso é muito pouco só que para quem está começando agora, que ainda não tem uma lista isso aqui é mais do que o suficiente porque muitas vezes a pessoa já começa investindo R$100, R$150 em um Autoresponde e ela não tem contatos para enviar e-mails então é como se fosse um desperdício de dinheiro então aqui você vai poder construir a sua lista colocar o formulário no seu blog, na sua página de captura oferecer um e-book e ir capturando e-mails quando você ver que já está com a lista de 500 pelo menos 500 inscritos aí você pode fazer o upgrade que é obrigatório porque aqui também tem uma limitação de até 500 contatos aí você vai passar a pagar R$19 então isso é algo fantástico então eu vou deixar o link por baixo você vai cair aqui nessa página e você vai vir aqui nessa opção você vai clicar o bom é que não precisa você adicionar o seu cartão de crédito então aqui você coloca o primeiro nome aqui o sobrenome e aqui você vai adicionar um e-mail primeiro nome sobrenome você adiciona o seu e-mail e vem aqui em Start se aparecer essa telinha aqui esse pop-up ele vai dizer o que você tem que marcar aqui eu tenho que marcar todas as imagens que aparece um hidrante eu vou marcar aqui 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 esse aqui também e só e verificar pronto olha só aqui ele está dizendo que o próximo passo agora é confirmar olha só uau sua conta foi criada acabamos de enviar um e-mail para o e-mail que foi cadastrado com o link para configurar sua conta então agora eu vou eu vou clicar aqui nessa opção e vou até o meu provedor de e-mail do e-mail pronto olha só aqui está a mensagem eu vou clicar aqui e eu vou criar nessa opção aqui para confirmar agora aqui eu vou configurar eu vou adicionar o meu e-mail novamente e aqui eu vou escolher uma senha e e essa senha tem que começar com a letra uma letra maiúscula deixa eu ver aqui os requisitos olha só pelo menos seis caracteres caracteres maiúsculos e minúsculos então tem que ter uma letra maiúscula não pode ser tudo maiúsculo não pode ser facilmente adivinhado e pelo menos um número ou carácter especial a senha não pode corresponder ao nome de usuário então tem que ser seguindo esse critério vou colocar aqui uma senha vou deixar oculto pronto já escolhi a minha senha com uma letra maiúscula e alguns números e letras e vou aqui agora em save past work aqui ele pergunta se você quer fazer o upgrade mas você vem aqui e marca essa opção dizendo que quer continuar com o plano free que é zero e você tem até 500 e-mails tem direito a ter 500 e-mails nessa conta você pode ver aqui olha só 500 contatos pode mandar por mês até 3 mil e-mails e somente uma lista depois você pode mudar para esse plano aqui vamos continuar aqui você pode configurar o nome da sua companhia aqui você adiciona o endereço do seu blog e aqui categoria você escolhe uma categoria próxima do do que você trabalha eu vou colocar essa aqui publish mesmo pode ser blog também e continuar e aqui agora configuração de de endereço então você configura todo o seu endereço cidade CEP e continuar aqui ele vai perguntar se você já tem algum contato você vai dizer que não que não tem e você vai continuar aqui ele está perguntando quais são seus objetivos de negócios e aqui você pode marcar aqui ou pode escolher alguma dessas outras aqui pode ser também venda produtos ou serviços online e enviar um boletim informativo aqui ele pergunta que outras ferramentas você usa para o seu negócio você pode colocar facebook wordpress e se tiver alguma outra ferramenta aqui que você utiliza você pode adicionar no meu caso é só isso prosseguir e pronto você agora já tem uma conta aqui no euib de graça e nos próximos vídeos eu vou mostrar como configurar como você pode ter a sua lista aqui nós já temos uma lista com esse nome você pode editar o nome dessa lista você vai poder criar formulários de captura e também programar a sua sequência de e-mail espero que tenha gostado qualquer dúvida deixa por baixo do vídeo um forte abraço e até o próximo vídeo tchau tchau